Tem que fechar a porta, mas eu com a porta aberta e com a porta fechada tá no mesmo, os caras vão saber que eu tô aqui Aí, o Joggernaut, ele tá tendo também no meio do jogo aqui? Ou só no modo Joggernaut? Tá, igual liquidação... Tá, não tá? É, tá Tá, eu tava vendo os caras jogando, tava vendo os caras jogando do Joggernaut Mas, ah, comigo eu nunca peguei, né, depois que começou essa parada O Stolen até matou o Joggernaut Tá me ouvindo direitinho? Sim Eu acho que era o Agent Lag que tava mandando uma rota lenta, cara, se eu não caísse, mandei minha internet eu caio Abriu o Agent Lag aqui, três rotas, tudo com ping acima de 700 Caramba Aí eu fechei o Agent Lag e tá, voltou, normal Como ninguém tá indo aí? Alguém Falando você se defendeu com sucesso na caixa em parte o pacote de ajuda tem gente aqui em barras eu vou a pé mas eu vou de carro não bateu uma por aqui e tem um cara atrás aí cara atrás aí já não morreu tem dois mas eu tava pra matar porra mas peguei mal já com 25 bala fora e eu não tinha uma tirada eu arrombado vai o que é 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 Tem gente atirando ali Tem gente atirando ali Mão, eles tão ruim de mira Eles tão sem grau Tem que respeitar a handset do papai Tomar no cu Ei, achei um posto de socorro Querem Será que eu vou ali pegar? Dinheiro ali nele Comprar um primeiro Comprar um primeiro Corre, eles são ruim de mira Vai lá, pega essa pontinha Deixa eu pegar essa pontinha Ai, giro pra caralho Ai, mais um pouquinho Dá pra me chamar Eu ia lhe chamar Enquanto corria a barca Ei, achei um posto de socorro Não vou nem olhar pro lado Agora é a atividade que eles podem atrás de vocês Ele sabe que você tá sozinho Aizinho aí Carre aí Calma aí, calma aí, calma aí Vê pra onde que ele vai fazer Ah, vou comprar uma Ai, se você... Tenta matar ele Tenta matar ele Ai, caindo aí, caindo aí Caiu um aqui, não caiu Caiu, eu ouvi Vou cair Vou cair na minha caixa Tô indo te ajudar Toma até seis hein, pra dar o dinheiro Ô, Gomes Quero um cara por aqui, mano Quentos? Quanto? Quentos? Quanto? Tem muito que achar quentos quanto? Lá no bombeiro Lá no bombeiro Vou morrer Vai morrer? Vai, vai Não, não Cadê o luxo dos cara que tu matou? Sumiu, velho Tá sumindo, pô Tenta cair Têm procurando aqui Tenta cair